Olá, boa noite. O bullying na escola é o tema do ND de hoje, que promete falar sem tabu sobre o assunto. E pra isso a gente conversa hoje com o advogado especialista em direito digital, José Roberto Chiarella. Tudo bem, Chiarella? Bem-vindo. Tudo bem, tudo bem, Roberto? Tudo bem você que nos assiste. É sempre um prazer estar aqui com você. Também conversamos com o psicólogo Roberto Debski. Tudo bem, doutor? Bem-vindo. Olá, Roberto. É um prazer estar aqui novamente e aos seus telespectadores. Falar sobre esse assunto, que é um assunto tão importante, está em alta agora, né? A gente acabou de passar pelo Dia Mundial de Conscientização contra o Bullying nas escolas. E essas brincadeiras que a gente vê hoje de chacotas em relação às brincadeiras que a gente tinha antigamente, tem alguma coisa a ver? Isso é o bullying de antigamente ou não, Chiarella? Primeiro, a gente não pode banalizar a questão do bullying, né? É óbvio que essas brincadeiras, elas sempre existiram, vão continuar existindo. E, fazendo isso, as crianças, os adolescentes, eles tiram. O bullying, para ser caracterizado, é uma intimidação sistemática, reiterada, repetida, não é? E aí pode acontecer de várias formas. Ela pode acontecer de forma moral, de forma física. E essa intimidação, a palavra já diz, sistematicamente, reiterada, repetida, não é? É essa que é a caracterização. Agora, uma simples brincadeira, e isso que nós temos que tomar algum cuidado, e você que está nos assistindo, também se atenta a isso. Não é uma simples brincadeira que hoje se banaliza e tudo se torna... Não é chamar de girafa quem é alto, de baleia quem é gordo... Não, e todos nós recebemos ali um apelido, uma brincadeira, uma gozação que a gente fala, né? Na minha época, que é a gozação, a gente fica aqui entregando a idade, né? Hoje é tirar um... zoar. Então, uma zoeirinha, brincadeira. Até o tira-onda já passou, né? Tira-onda já passou, é isso mesmo. Assim que a gente vê essas coisas. Então, temos que tomar muito cuidado com isso. Principalmente, na questão de quem analisa e começa a detectar sinais. Aí é outra coisa, aí a questão é outra. Como detectar também esses sinais? E aí, doutora, é simples diferenciar aquela brincadeira antiga do que é realmente bullying hoje? Então, como o doutor Querela falou, todos nós passamos por brincadeiras, né? Que... gozações, apelidos, isso faz parte da convivência dos amigos na escola, dos colegas. Para você diferenciar, você precisa ter aquele comportamento reiterado. Então, uma pessoa, um grupo, focar especificamente em alguém ou em algum grupo também, de pessoas que você vai exercer o poder naquela pessoa e, de alguma maneira, intimidação, diversos tipos de violência. Então, isso é que vai caracterizar o bullying. E para você ter... saber exatamente quando isso acontece, tem que evidenciar cada caso. Tem que olhar a situação, com quem é feito, quem está fazendo, o ambiente onde isso está acontecendo, de que maneira que se olha para isso. Então, não dá para tipificar qualquer coisa de bullying. Nada é bullying e nem tudo é bullying. Agora, o Querela chegou a mencionar que existem algumas características que podem dar nuances de bullying. É, foi muito bem colocado, pelo doutor Roberto, né? Então, o que a gente tem que analisar primeiro? Sempre as crianças... vamos falar em termos de crianças e adolescentes. Elas dão sinais, né? E esses sinais, um deles, né? O fator familiar é preponderante, porque lá dentro do colégio, normalmente o bullying, quando é cometido no colégio, nós estamos falando de bullying, que é o presencial, não o cyberbullying, aquele que é cometido através da internet, das redes sociais, há uma diferenciação disso. Fora daquele ambiente que gera problemas, repercussões no ambiente escolar. Normalmente é velado. E os próprios coleguinhas acabam encobrindo isso. Então, qual é a defesa daquele que... o ofendido, que sofre o bullying? Ele começa a demonstrar comportamentos de não querer ir para o colégio, de um certo isolamento. Alguns com uma tristeza profunda, outros com uma irritabilidade. Então, os pais, eles precisam estar presentes efetivamente na educação dos filhos. Agora, às vezes a criança, ela vai externar isso e às vezes não. Às vezes só nesses sintomas de comportamento. Às vezes a criança vai falar, olha, estou com um amiguinho que está fazendo isso, ou a minha classe está fazendo isso. Aquela criança que vai falar mesmo, ela já está buscando ajuda. Bem resolvida. E aí a gente ajuda. E aí é mais fácil. E o colégio, a gente consegue detectar também no colégio. Há sinais, sempre há sinais. Porque é óbvio que eles não vão falar nada abertamente na nossa frente. Mas a gente começa a perceber porque o convívio, você precisa estar sempre atento a esse convívio. E é importante que a gente deixe claro que o colégio, ele não vai conseguir funcionar na fiscalização plena sozinho. A família, ela é a parte mais importante nesse processo. Enquanto a família não está próxima da educação do filho, se ela delega somente a alguém a educação do filho, a gente não consegue dar continuidade a essa educação. Ela vem de casa mesmo. Dentro desses sinais, doutor, o que a gente pode abordar nessa forma psicológica? Então, a criança, quando ela passa por um processo de bullying, isso vai trazer consequências. Muitas vezes problemas psicológicos, também problemas físicos. E a criança vai ou não externar aquilo. Ela vai falar. Se ela for uma criança que foi desde cedo acostumada pelos pais a expressar os seus sintomas, falar aquilo que sente. Porque muitas vezes os pais falam assim, isso não é nada. Quando a criança de pequena já começa a falar, eu estou sentindo isso, eu tenho medo. Não, isso não é nada. Se os pais não validam a fala da criança, com o tempo ela vai aprender a não falar, a ficar quieta, a aguentar por si só as questões. Se é uma criança que aprendeu a exteriorizar e teve a sua validação, ela provavelmente vai falar. Quando ela passa por algum problema e, como o colega falou, os pais vão na escola, vão conversar e vão resolver. O problema é quando a criança fica quieta, ela se fecha e ela sofre sozinha. Isso pode trazer as consequências físicas e emocionais. Físicas pode apresentar problemas de saúde. A criança começa a ter febre, começa a ter dores abdominais, dor de cabeça, vômitos. Por quê? São sintomas psicossomáticos que ela vai ter por conta do estresse extremo, do prenúncio de ir para a escola. E a criança pode desenvolver irritabilidade, medos. Ela pode desenvolver medos à noite para dormir e de manhã quando tem que ir para a escola. Então, o comportamento dessa criança começa a se alterar. Se os pais estão presentes, são observadores, eles vão notar que tem algo diferente com essa criança. Meu filho está diferente, não é assim. E perceber, olha, perto da hora de ir para a escola, o que está acontecendo. As reações, né? Existem maneiras de você evidenciar que o seu filho está passando por algum problema. Então, se os pais estão presentes, eles têm esse contato, né? E eles observam a criança e os comportamentos dela, eles vão saber, sempre que houver algo, podem saber exatamente o que está acontecendo. Mas aí eles vão procurar investigar. Percebem que tem alguma coisa estranha. Exatamente, aí vão conversar, vão ver, vão ir na escola. E os pais têm que estar presentes na escola também, não só nos momentos de dificuldade, de problema. Se os pais conhecem a escola, conhecem a metodologia, os professores, diretores, então estão presentes. Isso, inclusive, previne que a escola passe por esse tipo de problema também. Eu acho que daí vai muito também do pai, né? Do pai e da mãe tentar cavar, às vezes, isso do filho, né? Hoje a gente vê pais que não participam da vida da criança, deixa, de repente, come, põe alguma coisa ali para assistir. Eu lembro que eu tenho duas meninas, uma fala pelos cotovelo, a outra não. E a gente pergunta, como é que foi na escola? Tudo bem. Agora a gente mudou a pergunta, qual a fofoca do dia? Pois é. Aí começa a vir alguma coisa e você começa a conseguir, né? Só para acrescentar um pouquinho isso tudo, né? Parece que aí também os pais acabam sendo os algózes da história toda, mas nós estamos vivendo uma sociedade bem complicadinha nos últimos tempos, né? Porque a força do trabalho exige muito deles, o querer dar exige muito deles, né? Hoje a gente consegue saber o preço de tudo, mas não sabe o valor de nada. Então, são esses conceitos que a gente precisa mudar, inclusive dentro do colégio. E o colégio precisa fomentar isso, né? De forma a dar para o trabalho de conscientização. A carga de informação através das redes sociais, da própria informática, da internet, é extrema. Mas, por outro lado, eu preciso dar um equilíbrio nesse ponto. Ok. No próximo bloco a gente continua a falar sobre bullying na escola. Nós voltamos em instantes. Até já. Estamos de volta e o nosso assunto de hoje é bullying nas escolas. Eu converso com o advogado especialista em direito digital, José Roberto Chiarela, e com o psicólogo Roberto Debski. No bloco anterior, que era lá a gente mencionou, passou muito por cima sobre a questão do bullying e do cyberbullying. Qual que é a diferença dos dois e como age cada um dos dois? Aqui, de uma forma muito clara, didática, bem rápida, o cyberbullying acontece no sítio de internet, normalmente dentro das redes sociais. E, de fácil, identificação. Essa ideia de que não há identificação é um equívoco completo, uma falta de conhecimento, ignorar por completo o conceito. Não é uma terra sem lei, né? Não é, não. E que há realmente. E, normalmente, fora disso, quando acontece no meio da comunidade estudantil, que é o que costuma acontecer, não é, aí nós vamos entender que aí é o bullying. E aí, eu, certa vez, até perguntei para eles, para os jovens, adolescentes, se adultos sofreram bullying. É óbvio que no ambiente de trabalho ele pode sofrer e lá tem uma outra norma, a gente vai dar o assédio moral. Então, mas está tudo dentro do mesmo balaio e cada um com um conceito. Mas, quando a gente começa a entender que isso está acontecendo lá no sítio de internet, através das redes sociais, né, onde todos ganham lá, a grande posicionamento de emissores, todos passam a emitir, emitir, emitir. Ninguém é receptor, todo mundo quer ser só emissor na comunicação e começam a exacerbar daquilo. Inclusive, os jovenzinhos, com palavras de baixo calão, com palavrão mesmo, ofensivo. É, parece que não está acontecendo absolutamente nada e aí vem as questões de ofenderem suas características, até mesmo na religião, na etnia, na raça, começa a entrar tudo nisso, não é? E isso vai repercutir lá no colégio. Porque esse mundo virtual que parece que não tem nenhuma comunicação com o real... Alcança aquela comunidade, né? Por óbvio, não há distinção. Quando ele vai conviver com aquele que escreveu e vai lhe dar frente a frente, face a face, vai lá acontecer o que a gente sabe que acontece. Se transforma num bullying real mesmo, ali. Quem alimenta quem? O cyberbullying alimenta o bullying ou o bullying também pode alimentar o cyberbullying? Pode se retroalimentar, na verdade. Pode começar no ambiente virtual e, por conta do convívio, do contato dessas jovens e crianças num ambiente da escola, isso vai para a escola também. Ou pode começar lá, né? O próprio bullying na escola e depois os bullies, os agressores, né? Eles levam para o ambiente virtual porque, inclusive, tem um alcance muito maior. É praticamente um alcance limitado. Às vezes você começa com uma atividade de cyberbullying ali para aquele grupo e isso pode se espalhar com vídeos e depois para você saber até onde foi, não tem como, né? A gente tem vários casos, né? Um, recentemente, a gente vivenciou, que foi a questão do massacre na escola em Suzano, onde se menciona que uma das possibilidades é a questão do bullying. Pode chegar realmente a essas proporções daquele massacre que a gente viu? Eu até dei várias entrevistas sobre isso na época porque foi colocada essa possibilidade. Será que o bullying causaria isso? Na verdade, o bullying vai causar uma pessoa de chegar e armazenar armas e fazer um planejamento por meses para matar alguém. Porém, se a pessoa tiver já um problema prévio, uma doença psiquiátrica, uma psicopatologia, com certeza o bullying reiterado e a violência e a agressividade pode desencadear isso. Mas o bullying acontece nas escolas em todos os momentos e as crianças não saem, os jovens matando as outras crianças. Então, claro que um dos fatores predisponentes pode ser um jovem que passou por diversos problemas que vêm de sua família, de agressividade, qual era o tipo de ambiente de amor, de acolhimento daquela família ou não, e depois com o bullying, com a violência, isso desencadear devido a sua psicopatologia numa atitude extrema dessa. Tanto que os casos são muito comoventes, mas não são em grande número que acontece isso. Então, não é o bullying causador desse tipo de questão, mas ele pode potencializar uma pessoa que já tenha essa predisposição. Agora, o Kiarela é advogado, mas também é professor de escola e fala muito sobre essa questão na sua matéria de Direito e Cidadania, né, Kiarela? Agora, a escola, ela pode ser corresponsável numa situação de bullying? Então, a escola pode sim, mas aí precisa deixar bem claro, né, porque os atores do fato em si precisam ser muito bem colocados. E quando a escola, ela já vem fomentando a educação a respeito do bullying, ela tem ali a seu favor um grande grau de minimizar os efeitos e não ter isso como agravante na hora da responsabilização. Para que as pessoas nos entendam bem, a guarda dos seus filhos depende lá do seu responsável e dos seus pais. Quando esse se transfere para o colégio, o colégio que está cuidando dos filhos por um determinado momento, ele também deve guardá-los nesse sentido. Então, ali nasce a responsabilidade. E essa responsabilidade de vigiar, de fiscalizar e de... O mais importante é ficar atento aos clamores, às reclamações. Não tratar, como o doutor Roberto colocou muito bem quando se tratou nas questões dos pais, como algo de menor importância. Não é para eles. Tudo que eles estão vivendo aí é de grande importância para eles. Eu tenho que começar a pensar assim, para dar de vida atenção. Agora, que a responsabilidade do colégio pode existir, isso nós estamos falando na esfera civil, no artigo 186 do Código Civil. A gente não gosta de ficar falando muito em lei aqui, que fica... As pessoas não entendem. Não vão entender nada. Mas é o quê? Se é um ato ilícito, eu sou obrigado a ressarcir, ou por ação, ou por omissão, ou por imperícia. Então, se o colégio foi omisso e caracterizar a omissão, óbvio que ele tem responsabilidade. Agora, se ele caminhou em todos os preceitos legais, fez o que deveria fazer, mesmo assim vai ser responsabilizado, ele retroage a buscar de alguém que deu causa. Nesse caso, por ser uma esfera civil, vai buscar dos pais, do responsável. Na penal, o menor não comete crime, ato infracional e a medida é sócio-educativa. É o que nós já estamos fazendo, educando mesmo. Agora, a gente sabe, está falando da parte da escola, doutor, e a gente espera que os professores estejam preparados para lidar com isso. Como é que o senhor encara isso, tanto na escola pública quanto na privada? Será que os professores têm condições de lidar com isso? Tem tempo para esse olhar diferenciado? Os professores que acompanham esses jovens, essas crianças, durante o ano inteiro, eles têm que ter também um respaldo, né? Um respaldo de conhecimento, um respaldo de quem está acima deles, a diretoria da escola, a escola propriamente dita, para que eles possam, no ambiente da aula, tomar as medidas cabíveis. O que a gente vê hoje, na escola privada e na escola pública, talvez até um pouco mais, que os professores não são muito respeitados, muitas vezes. A gente vê diversos casos de violência, agressividade contra os professores. Então, se isso acontece, eles não vão ter uma maneira de lidar com o bullying, porque eles próprios estão sendo vítimas de um ambiente que é um ambiente violento. E olhar aqui de onde vem isso, né? A gente muitas vezes deixa de falar. A família tem um papel importante nisso, né? E a gente tem falado das vítimas do bullying, mas e as pessoas que fazem o bullying, as crianças e os jovens que cometem o bullying? Então, a gente também tem que ter esse olhar para poder, de alguma maneira, intervir também. Porque, normalmente, um jovem, uma criança que comete o bullying, ela traz, muitas vezes, do seu ambiente familiar, uma desestruturação, problemas, muitas vezes, no relacionamento de família. E essa criança, por ser um agressor, ela pode ter sido também vítima de uma agressão, uma agressão moral. E está reproduzindo, né? Geralmente, a gente vê isso. Um abusador sempre foi abusado. Uma pessoa que é violenta, ela passou por violência, porque nós aprendemos esse tipo de comportamento. Ou a gente vai para o extremo oposto, ou a gente segue o mesmo comportamento que a gente recebeu e que a gente aprendeu no nosso ambiente familiar. Então, essas questões todas têm que ser vistas na escola, ela, muitas vezes, acaba sendo uma consequência daquilo que começa em casa. E a gente sabe hoje a questão que foi falada pelo Dr. José Roberto das famílias. As famílias hoje têm um formato diferente, têm necessidades. Hoje em dia, você tem mãe e pai, geralmente, trabalhando, com menos contato com os filhos. E educar dá muito trabalho, né? Então, você tem poucos momentos para educar, para estar em casa com os filhos. E quando chega, tem que reprimir, tem que dar limite. E, às vezes, isso dá muito trabalho, gera conflitos. Então, às vezes, cada um fica no seu canto, nas suas redes sociais. E tudo isso, e o próprio clima emocional da família, pode levar um jovem a se tornar um jovem violento que vai levar o bullying para a escola. E ele também é uma vítima, né? Na verdade, todos são vítimas. Exatamente. E no próximo bloco, a gente continua a falar sobre o papel da família no combate ao bullying. Nós voltamos já já. O ND está de volta. Nosso assunto de hoje é bullying. Eu converso com o advogado especialista em direito digital, José Roberto Chiarello, e com o psicólogo Roberto Debski. Então, a gente está falando sobre a função da família no combate ao bullying. E, no seu ponto de vista, qual que é o grande problema? O que pode impedir que essa família esteja atenta ao que está acontecendo ao entorno dela? As famílias hoje têm uma configuração diferente, né? Antigamente, você tinha lá a mãe que cuidava dos filhos, ficava a maior parte do tempo. Hoje em dia, isso vem acontecendo há algumas décadas, depois que as mulheres entraram no mercado de trabalho. Então, a sua presença com os filhos, para a educação em casa, ficou diminuída. E, às vezes, a gente tem crianças que ficam um grande período fora, na escola, período integral. Quando chegam em casa, os pais cansados, ambos, do seu trabalho, eles têm que fazer ainda a educação, o convívio familiar. Isso exige algumas questões, como, por exemplo, dar limite para os filhos, ter esse contato, saber o que aconteceu. Então, isso dá muito trabalho, a gente fala, né? E os pais não querem entrar em conflito, muitas vezes. E a gente tem a questão hoje da hierarquia, que parece que muitas famílias, quem manda na família são os filhos. Isso vai contra as leis sistêmicas da vida, né? Então, se o filho e os pais não conseguem dar limite, não conseguem ensinar, quando esses filhos vão para a escola, eles também não vão ter limites precisos. Então, eles não vão saber até onde eles podem ir, até onde eles podem chegar, e é o direito do outro, o seu direito, os deveres. Isso tudo leva a um ambiente de agressividade e violência, que, às vezes, o próprio filho está recebendo em casa também. Então, educada, trabalha, como a gente estava falando, os pais têm que saber da responsabilidade, da limite, e ensinar valores éticos, morais, para os filhos, porque, muitas vezes, essas crianças vão conviver no ambiente com as outras crianças, e vão testemunhar algum jovem cometendo atos de violência, e, às vezes, vão se calar, vão ficar quietos. Então, quando você não tem uma precisão do que é saudável, do que é ético fazer, às vezes, todos se tornam envolvidos. Aqueles que fazem o ato do bullying, aqueles que sofrem, e os que se calam também. Então, todo o ambiente escolar envolve todo mundo. O que era, ela deve ter presenciado, imagino que, em algum momento, uma situação dessa. Quando você tem o agressor, quando você tem a vítima, e quando você tem o cenário todo montado, das pessoas que estão assistindo, e, às vezes, sem reação, como o doutor está falando, existe um protocolo a ser tomado? Qual é a primeira atitude que um professor deve fazer para que se evite e se estanque esse problema de uma forma rápida? Então, o professor, a primeira coisa, ele precisa desenvolver algumas habilidades socioemocionais nele, né? Essas inteligências emocionais que a gente chama, que é a empatia. O professor precisa também, o autocontrole, a empatia, todas essas coisas, você tem que torná-las de forma executiva, se executar durante a aula, né? Isso se faz através de vídeos, através de alguns recursos que o próprio professor pode colocar. Então, nós, agora, recentemente, fizemos um exercício onde demonstramos a eles, através de um vídeo, que era um bullying, e é onde se transformou isso numa música, e os amigos cantaram essa música lá num reality de show musical, e foram ovacionados, etc. Eles perceberam isso. Só que ali, a análise que esses jovens deveriam ter naquele momento, era fazer uma narrativa do que viram, estabelecer algumas análises daquilo, se colocaram no lugar de quem sofreu, e se colocaram no lugar do ofensor. Essa foi a parte mais difícil, porque eles tentavam descobrir a causa. Aí começavam a perceber que não encontravam efetivamente a causa. Mas você já presenciou? Ah, eu já. Então, me diga por que que fez. Qual foi a reação de quem fez? Qual foi a satisfação eventual que teve? É óbvio que ali não se chega a buscar uma verdade real, como a gente diz no direito, né? Mas o que nós buscamos ali é a reflexão. E aí começa a se estabelecer, dentro dessas regras, princípios éticos, morais, essas diferenciações, tudo de uma forma muito tranquila, muito prática, muito na vivência. Mas aí que está. Quando a gente começa a lidar com esses jovens, a gente conhece. Esses relativismos que existem nessas questões do educar, na questão familiar, começam a esbarrar nos absolutismos que nós precisamos ter. Então, o professor que se não impor regras, ele vai ter condutas dentro da sala de aula, aonde vão se inverter os valores, o aluno vai determinar o que o professor faz. E é o que acontece na família também, né? É o que a gente acabou de falar. É o que o doutor falou, exatamente. E eu sempre fugi um pouco, o Estado tem uma certa responsabilidade nisso na questão educacional. No meu ponto de vista, como educador e pedagogo também, essa questão da progressão continuada é algo que acaba por... Todos nós aqui tínhamos grande medo de sermos reprovados. Não pune, entre aspas, né? Então, tanto faz se você se está bem, ou se você se esforça ou não, se você consegue atingir o objetivo ou não, você vai passar. O remédio não é a punição, né? A punição é tornar eficaz a falta da efetivação do que era para ser cumprido. Essa é a mudança. Então, a regra é regra. Então, a gente precisa cumprir mesmo. Essa história toda de criançada é fogo, né? A responsabilidade do jovem estudar para passar era... Antigamente existia, hoje não estudou. Não tem problema algum. É um assunto que vai longe, né? Um assunto que a gente vai discutir. Doutor, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Doutor Quarela também, muito obrigada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. A gente se vê. Até mais.